A polícia de Moscou prendeu quatro pessoas perto de um monumento improvisado em memória das vítimas do bombardeio contra um prédio residencial em Dnipro, no leste da Ucrânia, que deixou pelo menos 45 mortos. A ONG OVD Info, especializada em monitorar a repressão política na Rússia, afirmou que policiais prenderam duas pessoas que colocavam flores no local e outras duas que estavam perto. De acordo com a ONG, os militantes do grupo nacionalista Serb, que regularmente perturba as manifestações da oposição na Rússia, chamaram a polícia depois de comparecerem ao local. Nos últimos dias, um grupo de pessoas depositou flores e uma foto do prédio ao pé da estátua de uma poetisa ucraniana em Moscou, transformando o local em um memorial improvisado para os mortos em Dnipro. No bombardeio, ocorrido no sábado, pelo menos 45 pessoas morreram e 79 ficaram feridas, de acordo com o balanço mais recente. A Ucrânia acusa o exército russo de bombardear o prédio com um míssil antiaéreo supersônico, o que o Kremlin nega.